Amores, assunto sério agora, deixa eu falar para vocês que a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres informou que foram atendidas 160 mulheres vítimas de violência em janeiro desse ano, 2019. Não há números ainda de fevereiro. Já a juíza Zilda Romero, titular da sexta vara criminal do Fórum da Comarca aqui de Londrina, informou que até o momento são registradas 3.300 medidas protetivas na comarca. É uma média de 30 e 40 denúncias por semana. Gente, o Brasil ocupa o quinto lugar nas maiores taxas de feminicídio do mundo. Esse número de 30 a 40 denúncias por semana está muito baixo ainda. Eu convidei a Érica Cortes, que é presidente da Associação Nós do Poder Rosa, e a doutora Jaqueline Amêndola, que é advogada. E a gente convidou também a doutora Suzana de Lacerda, promotora da Vara Maria da Penha. Ela já chegou, Tati? Já chegou? Ela estava um pouquinho atrasadinha, mas a gente já vai colocar ela aqui para a gente bater esse papo super importante e super preocupante também, né, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fer. Eu ia receber vocês mais uma vez aqui, viu? Eu já estava com saudade, né? Pois é, para falar de um assunto tão importante e que, assim, gente, eu estou chocada com tudo que está vindo acontecendo desde a Elaine, né? Desde a Elaine. Elaine. Ontem morreu uma menina que foi queimada no domingo pelo namorado. Isso. Anteontem teve a Jane, se eu não me engano, lá do Espírito Santo, que foi espancada, largada no meio de uma rodovia nua, foi estuprada, enfim. E nós não podemos esquecer também, Fer, que no sábado para domingo, domingo, tanta coisa esse carnaval que eu esqueci a data, que a menina que foi atropelada também não deixa de ser uma violência contra a mulher, porque o rapaz de 18, 19 anos que atropelou, ela veio e faleceu ontem também, né? Meu Deus. Então, é uma violência também, porque ele disse que na brincadeira lá, ele foi desviar da mulher e pegou ela e matou, infelizmente, tirou uma mãe de família, mais uma vítima, né? Mais uma vítima. E olha, Erika, eu fico muito feliz de estar com vocês sempre aqui no Ver Mais, viu? Tanto a doutora Jaque quanto a Erika sempre vêm aqui abrindo esse canal de comunicação e de informação para as mulheres que estão nos assistindo e a gente está tendo um retorno muito bacana dessas mulheres que estão em casa também, né? Inclusive, Fer, eu te mandei ontem, né? Foi. Um socorro de ontem, ontem, 11 horas da noite, passei para você, passei para a doutora Jaqueline também e passei até no grupo do Poder Rosa. O que acontece é o seguinte, nesses dias, nós ficamos quase três meses sem vir aqui, né? É verdade. Praticamente, né? Nós não podemos deixar acontecer isso. Porque essa pessoa que entrou em contato comigo ontem, estava com o telefone guardado daqui da TV, lá com ela. Então, ela sentiu a oportunidade de ontem, de ontem, à noite, era 11 horas da noite que a cara mandou, para pedir socorro para a gente. Então, a gente não pode deixar, Fer, porque cada vez que a gente deixa de vir aqui, de divulgar, é menos mulher que tem coragem de sair do sofrimento. É verdade. Eu costumo dizer sofrimento, porque elas ficam vivendo lá daquele jeito, achando que é normal e não é normal, né? Medo, vergonha e outras coisas que a gente nem quer discutir aqui agora, né, Fer? Então, é muito importante. Esse teu espaço aqui que você abre para nós, do Poder Rosa, e para as mulheres, porque eu hoje estou de novo como presidente do Poder Rosa, né? E você faz parte da diretoria, a Jaqueline faz parte das associadas, ela não pode estar na diretoria no momento que ela está com muita coisa da ordem também, né? Então, assim, isso para nós só tem, nós só ganhamos com essa tua atitude, viu, Fer? E as mulheres também só ganham. Nós só temos a agradecer você, inclusive as mulheres. Esse esclarecimento que a gente procura trazer aqui é muito importante, que nem no caso dessa mulher que procurou a Érica, ela... Marideira alcoólatra, não? Isso, vivia com o marido alcoólatra e ela se sentia na obrigação de ajudar o marido, de tirar ele dessa vida, só que ela esqueceu de cuidar dela, porque ela é uma pessoa doente, que precisa de tratamento, que agora ela chegou no limite das forças dela. E se ela não tivesse essa orientação, ela não conseguiria se libertar, porque dentro dela ela ainda era obrigada, ela se sentia obrigada em ajudá-lo, pelo fato de, fora da bebida, ela acreditar que ele era uma pessoa boa, e sendo que, na verdade, a bebida não é o que desencadeia a violência doméstica. Doutora Suzana de Lacerda chegou, muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação hoje aqui, e eu já quero aproveitar que a doutora chegou, porque tem mulheres que ainda não sabem o que é a violência doméstica, estão sofrendo isso em casa e não sabem o que é, né, o que que é? Vamos explicar para o pessoal de casa, doutora? É verdade, boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia um pouco corrido para a gente, né, o 8 de março é comemorativo, mas é um dia de conscientização também. É uma pergunta excelente, até hoje eu tive um convite da TV para vir aqui no horário do almoço, eu estava atendendo uma vítima e aí eu tive que fazer uma opção. E a gente sempre faz como uma opção atender as vítimas. E as vítimas às vezes têm dificuldade de saber o que que é uma violência. Então, por exemplo, um sexo não consentido, ainda que ele seja dentro do casamento, é uma violência. Ou um ato sexual que a vítima não estivesse disposta a praticar. E ela às vezes acha que porque ela está dentro de um relacionamento, ou seja um casamento, ou seja uma união estável, ou seja um namoro, bom, ele é meu companheiro, ele é meu namorado, então eu tenho que aceitar. Eu estou aqui na regra do jogo, então a regra do jogo é aceitar, é consentir, é fazer. Isso é uma violência. O não estar vestida de acordo com o que o marido ou o companheiro queira, quando eu falar marido é qualquer uma dessas categorias. O estar usando um esmalte que ele não quer, esse brinco lindo que você está usando, se ele achar muito grande... Muito chamativo, né? Muito chamativo, esse batom vermelho, uma maquiagem que seja mais forte, o almoço está do desagrado, enfim, um adjetivo, não é para aceitar ser humilhada, xingada. Isso se enquadra na violência psicológica, doutora? Sim, sem dúvida. Eu gosto sempre de citar um exemplo, que é um exemplo de violência que me marcou demais, uma mulher se arrumou para ir no culto, então foi no salão, escovou o cabelo, botou um salto, né? Porque dentro daquilo que ela acredita para ir ver Jesus, ela queria estar bonita. E aí ele, em descrédito com essa crença dela, assim que ela chegou em casa, ele pegou ela pelos cabelos, enfiou embaixo do chuveiro, pegou os sapatos, os dois, bateu o salto na escada e quebrou os dois sapatos de salto. Isso é uma violência. Meu Deus! Então, ela não só não iria, como aquilo era simbólico de que o arrumar-se, o estar bem vestida, o sentir-se bonita, também não era permitido. São formas de violência, em que vai deixando a mulher num lugar de pequenez, num lugar de não estar, de não se empoderar-se, de não sentir-se dona de si própria. E aí, quando as pessoas dizem assim, mas por que a mulher não sai desse lugar? Porque quando a mulher, diante de uma violência, paralisa, a gente escuta vários relatos. Bom, toda vez que eu ia apanhar, eu já não conseguia mais me mexer. Faz parte desse processo. Ela se apequena de uma tal maneira que, diante do próximo soco, ou diante do próximo xingamento, ou diante da próxima humilhação, ela não consegue mais se mover. Ela não se sente mais capaz de se mover. E, doutora, quem são os principais agressores? Maridos, conviventes, namorados, e até dentro da própria situação que a gente trabalha ali na vara, as meninas, né? As filhas. Olha só. E agora, doutora Jaqueline, por que que as mulheres se calam e não denunciam? É, isso é uma questão, assim, que o pessoal, às vezes, muitas vezes não entende, né? Fala assim, ah, ela tá num relacionamento, ela não sai desse relacionamento porque gosta de apanhar, ou porque ela quer, e muitas vezes porque elas têm medo do agressor, por causa dos filhos, né? Muitas vezes por desconhecimento, ela tem medo de não conseguir alimentar o filho, porque normalmente elas não trabalham fora, elas já estão naquele ciclo que normalmente elas estão sem amigos, sem o relacionamento com a família, porque o agressor vai, igual a doutora falou, vai diminuindo ela, de tal forma que ela já não tem um convívio com a família, um ciclo de amizades, ela não trabalha. Então, assim, existem diversos fatores que impedem que essa mulher reaja, né? Doutora, o que que acontece com o agressor se ele descumpre uma medida protetiva? Porque a gente acaba ouvindo falar, ah, mas a mulher tá com medida protetiva, mas o cara se aproxima, vai lá e faz e agride novamente. O que que acontece com ele? Olha, na verdade, existe essa figura do agressor que descumpre. Mas ela, felizmente, é exceção, porque se a gente pensar que em Londrina a gente tem quase 3 mil medidas protetivas, então se a gente acompanhar a imprensa e ver qual é o número de agressores que descumprem, é pequena. Ele pode ser preso. Essa é uma grande arma da lei Maria da Penha no combate à violência. Algo que a gente precisaria evoluir é que o agressor que tivesse com tornozeleira, esse acompanhamento da tornozeleira fosse o acompanhamento em tempo real, que a gente acompanhasse, olha, ele está se movendo para a casa da vítima. As vítimas, elas podem ligar imediatamente para a Patrulha Maria da Penha, que é o 153, que é um serviço, a Patrulha Maria da Penha é um serviço municipal e ele tem funcionado e funcionado bem. Volta e meia, nós assustamos com a possibilidade do município retirar esse serviço, mas nós sempre estamos aí cobrando do prefeito que esse serviço se mantenha. Diz ele que vai mantê-lo, é o que a gente espera, por quê? Com a capacitação dos guardas municipais, hoje eles são muito sensíveis a essa questão do atendimento, porque já conhecem a vítima, já conhecem o histórico daquele autor da violência, que é muito importante. Mas, assim, o que nós vamos e pretendemos começar esse ano junto com o Conselho da Comunidade, um projeto do Ministério Público com o Conselho da Comunidade, é um trabalho com os autores da violência, porque muitos homens também não sabem que o que eles fazem é violência. E uma conscientização, todos os lugares do país que têm trabalho com os autores de violência, a gente percebe uma queda dos índices de violência e uma não reincidência por parte desses autores. Então, assim, trabalhar o não silenciar das mulheres, a punição desses autores, mas também, ao lado disso, trabalhar a conscientização e a reflexão. Para que, quando esse autor mude de companheira, ou ainda que ele queira permanecer com essa mesma companheira, ele não volte a ter o mesmo tipo de comportamento. Porque não adianta a gente punir e ele voltar para essa companheira e a história se repetir. Agora, Érica, a Associação Nós do Poder Rosa faz um trabalho maravilhoso com essas mulheres, a gente sabe. Muitas mulheres têm entrado em contato direto no celular da Érica, né, Érica? Entra em contato comigo. Qual que é, assim, doutora, o primeiro passo para a mulher que está nos assistindo, que se encaixou aí em alguma característica, se viu nessa situação, o que ela tem que fazer? Quem que pode me responder? Ela tem várias opções, né? Ela pode ligar no 153, ou ela pode ir na delegacia da mulher, que ela vai ser super bem atendida. Eu estive lá ontem, conversei com a doutora Carla, fiquei uma hora e meia conversando com a doutora Carla ontem, coitada. E é muito trabalho, igual você, né, Susana? Então, assim, elas vão lá, vão ser super bem atendidas. E quando ligam para mim, eu acabo mandando ligar para a doutora Jaqueline, a doutora Jaqueline dá o retorno para a pessoa, tá? Porque tem pessoas que não querem na delegacia. Nós fizemos atendimento aqui, através do seu programa de uma moça, e ela não tinha ido. Ontem eu tive uma surpresa. Eu estava saindo da delegacia e elas estavam indo lá pedir a medida protetiva. Olha só. Elas estavam pedindo lá na hora. Eu falei, o que você está fazendo aqui? A Flora vim pedir a medida, que ele está atrás de mim e está querendo levar meus filhos para uma mulher, que ele está namorando uma mulher que não sei o quê, não sei o quê, e eu quero a medida protetiva. Então, quer dizer, eles têm opção, mas só que elas têm medo ainda, Fer. Apesar de a gente vir na TV, a doutora Susana, quando ela vai atender, ela fala, a doutora fala, você fala, a gente fala. Mas as mulheres que estão sofrendo, ninguém entende. Só elas que vão entender a capacidade de ela chegar até ligar para mim, porque, você viu, essa mulher demorou três meses para ligar para mim. Ela está com câncer, sofrendo, né? Não sei, desde 2009 ela falou que está sofrendo. Então, ela não tem onde. Ela tem medo, tem medo de perder a casa, medo de perder os filhos, medo de perder tudo, né? Porque o que ela tem lá, o pouco, é muito para ela. E quanto mais cedo denunciar, melhor, doutora? Melhor. Porque os estudos demonstram, e a gente acaba vendo isso na prática, né? Que a escalada da violência, ela só aumenta, né? A violência, ela começa com uma agressão verbal, depois, normalmente, parte para a quebra de objetos dentro de casa, depois parte para uma violência física e pode alcançar até o feminicídio. Então, o conselho é não espere, denuncie e se oriente. Não quer ir primeiro na delegacia? Vá até o CAM, procure outros espaços de orientação, porque na delegacia, via de regra, ouvida a notícia criminosa, eles vão ter que tomar providências na seara criminal. Mas se for ao CAM, por exemplo, o CAM pode dar orientações, pode dar atendimento psicológico, pode ajudar essa mulher a sair do ciclo da violência, e não necessariamente já uma tomada criminosa. Frisando outra coisa importante, nem sempre a medida protetiva de urgência, que é esse afastamento, o não contato, a não comunicação, vai significar um processo criminal. Pode só significar o afastamento do autor da violência dessa mulher. Se depois essa mulher não quiser o processo criminal, não tem problema, ela pode não querer esse processo criminal. Mas é importante que esse homem e ela sejam afastados, para que uma coisa mais séria não venha a acontecer. Gente, vale lembrar a todas essas mulheres que elas não estão sozinhas, né? Quando elas procuram esse tipo de ajuda, seja através do CAM, ou através da Associação Nós do Poder Rosa, enfim, elas vão ver que elas não estão sozinhas, né? É, e nós do Poder Rosa, esse ano, nós tivemos um planejamento bem legal, e nós vamos começar nas faculdades, nós já fechamos na Unifil, na Unicês do Mar, já. Então, nós vamos começar a dar palestra já para os alunos, né? Para os meninos, para as meninas, nós queremos nas escolas também, doutora, porque o importante é pegar aqueles meninos que já viram o pai, a mãe sofrendo violência, que acham que é normal, nós precisamos mostrar para eles que não é normal isso, né? Então, nós vamos tentar fazer isso. Nós só somos um grãozinho de areia, mas nós vamos tentar, pelo menos, tirar algumas. Porque ano passado, nós conseguimos, até pelo nosso trabalho, que é tão pequeno, que eu falo, meu Deus, quem sou eu, perto da doutora Suzana, da doutora, né? E nós conseguimos, graças a Deus, 12 mulheres saírem da violência. Então, para nós, foi um ganho, Suzana, porque eu acho, assim, que o trabalho nosso foi valorizado, vindo na TV. Meninas, eu quero agradecer a vocês imensamente. O nosso tempo estourou, mas eu queria ficar o programa inteiro aqui conversando com vocês, porque eu sei que tem muito assunto, eu sei que tem muitas histórias para a gente passar para essas mulheres, mas fica o convite para vocês três voltarem aqui. Obrigada, doutora Suzana, na correria, conseguiu escapar e vir aqui. Érica e a doutora Jaque, muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres para vocês. Feliz Dia das Mulheres para você. E não podemos esquecer, Fer, que a nossa aposta é na segunda-feira, né? É verdade, é verdade. Estarei lá, firme e forte. Eu sei, vocês todos que estão aqui vão estar lá. Na segunda-feira, bem rapidinho, a gente vai lançar a cartilha sobre violência doméstica, orientação para as mulheres, que vai de encontro com esse projeto que a Erika falou, que a gente vai distribuir gratuitamente. Daí eu quero que você traga essa cartilha aqui para a gente mostrar no programa. Combinado. Combinado? Obrigada, meninas. Obrigada.